Música O programa Mookshow vai levar você para participar ao vivo do programa Pânico na Band São Paulo Conheça ao vivo os humoristas do programa Pânico na Band São Paulo Participe da excursão com a galera do programa Mookshow Dia 21 de abril na Band São Paulo Reserve já sua vaga ligando para 9620 9600 Liga agora 9620 9600 e garanta seu lugar nessa aventura Assista a Mookshow pela Unisul TV Canal 4 e 26 em Tubarão e região da Morel Sextas 22 horas, sábado às 14 horas e domingo às 17 horas E pela TV Cidade Vinha Max Canal 28 para Criciúma e região Danrec também às quintas às 18 horas Confira a coluna Mookshow toda sexta no Jornal Folha do Vale Visite a nossa homepage www.mookshow.vai.la E curta nossa fanpage no Facebook facebook.com.br Mookshow.tv Música 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 Tem que ser um joker, ele só faz o que, por favor No público, foi graças a sua divulgação, né Ah, isso é verdade, a gente tem que divulgar Afinal de contas É um sonho dele, é o que ele gosta Eu acho que a gente tem que ajudar Pra que os sonhos das pessoas que a gente gosta Deslanchem, né, lá pra frente Até a gente tava discutindo Na sala de aula, discutindo sobre isso Tô falando, é, tem mulher Que corta o marido E tu, na verdade Mostra que pode ser diferente O casal, né, pode Em vez de cortar, ao contrário Ajudar, né Ah, com certeza Eu acho que a união do casal Começa por aí, sabe Eu sou muito parceira Incentivo mesmo ele fazer tudo o que ele gosta E ele também é assim comigo Eu acho que tem tudo pra dar certo Quem quiser dar uma olhadinha Tem fanpage da banda? Tem, tem sim Vocês podem procurar Banda Interruptores no Facebook Que vocês vão encontrar Também tem o palco MP3 Valeu, então, obrigado, Eman Valeu, Cláudio Sucesso aí pra banda E também nos estudos Ah, obrigado Igualmente Teu programa tá muito bacana E aqui na festa do Mundo Verde Encontrei meu amigo O Dud Famoso, conhecido aí na área Por promover grandes eventos E ser um cara que Tem uma criatividade Excepcional Grande designer E os melhores cartazes de eventos Feitos até hoje Estão por conta do Dud Hoje ele tem a Axton Que é uma empresa de designer E que produz aí várias coisas Pra várias empresas Além de coisas simples Das mais simples Como cartões de visitas Logotipos Logomarcas As coisas mais complexas E complicadas Na área pra agências também Tudo certo, Dud? Tudo certo Boa noite, Muki Boa noite, telespectadores Estamos aqui prestigiendo A festa de um amigo O Will Grande amigo E ele já está promovendo Essa festa Já faz praticamente um mês Então a gente veio prestigiar O evento dele Um evento que Veio bastante gente Bem divulgado Estamos aí E também vai acontecer Em abril Na Sorge Tu Uma festa espetacular Olha a arte Que ele fez Pra festa Aí na tela em casa E ele vai falar Da festa aqui pra gente É a reatividade Como é que é? É radioativo 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 Como é que é essa festa? É um projeto Que a gente tem já Há seis anos Ele estava arquivado E a gente colocou Em prática agora Pelas parcerias Que a gente conseguiu E espero que dê tudo certo A gente conseguiu Bastante patrocinadores Até foi uma grande força Que eles deram Pra que a festa acontecesse E está tudo certo Vamos começar a divulgar Semana que vem já Inclusive o Muki Show Vai estar presente Dando cobertura total Ao evento Que promete aí Bombarem na surgitura É isso aí E o Muki Show Está aqui Nas Congonhas Em Tubarão No espaço conhecido Como Mundo Verde Um local Idealizado Não só pra eventos Ele é idealizado Pra várias ações Do meio ambiente E dentre elas Estão alguns eventos Culturais e artísticos Como já viemos aqui Vimos posição de quadros Vimos show com bandas De dia Vimos vários movimentos Ecológicos aqui Acontecendo nesse espaço E hoje a festa Que o Will está promovendo Todo mundo conhece Da banda Falcatrua Que agora também Está empenhado Em promover eventos Se tornou produtor De eventos Inclusive esse é o primeiro Da sua produtora É, pois é Uma coisa Foi vindo ao natural Ano passado Eu fiz uma festinha No início do ano Uma no meio do ano Fiz duas aqui No Mundo Verde As duas festas Deram legal No Carnaval Agora a gente fez Uma meio improvisada Acabou dando A festa legal E essa aqui Que eu já vinha Trabalhando nela Desde o ano passado Pois ela seria Final do ano passado Tivemos que cancelar Seria uma comemoração Do meu aniversário Mas o Mundo Verde Ele tem crescido A cada dia E esse lado De fazer as festas Aqui tem trazido Um público diferente E cada pessoa Que chega aqui O mais importante É que se admira Com o local Pô, mas que legal Não sabia Que isso tinha Tubarão Está muito bonito O local Está bem legal É estacionamento Amplo Não tem que ser Muito legal E a maioria Das coisas aqui dentro Usada na decoração Queria até ressaltar Que o Mundo Verde Ele trabalha Com reciclagem Todo o lado cultural Também como você falou Exposições artísticas Está aberto Para tudo isso aí Arte, teatro Enfim Um espaço Bem amplo Para aluguel também E como eles trabalham Com a reciclagem Boa parte do material Usado aqui dentro Em toda a decoração Coisas antigas Pinturas na parede Feitas também Por artistas Aqui da região Então é uma coisa Bem inovadora mesmo E a gente quer se unir Precisamos de apoio Também aí Dos lados políticos Para que isso aqui Consiga fluir Um grande incentivo Para a cultura tubaronense No lado de arte musical Arte cultural em geral Exposições Tudo Aqui do meu lado O André Ele que é advogado Cunhado do nosso amigo Cadu Grande Cadu E também vocalista O líder da banda BR Rock Vai dar uma tocadinha Hoje também Aqui na festa Pois é Fazer um rock and roll Para o pessoal Agradecer o Will Produção perfeita O pessoal com certeza Vai fazer um som legal Para o pessoal curtir Sábado que vem Se for mesmo amigo De repente tu bota ele na lista É de repente Vamos tentar isso O que a banda toca? Cara A gente faz um som Desde o rock nacional Os clássicos do rock internacional A primeira ideia da banda Era fazer justamente O rock nacional Mas aí o pessoal A gente vai tocando Vai pedindo Um Rolling Stones Um LED Nirvana Metallica Então a gente teve Que acabar inserindo No repertório Valeu Até a próxima Nós vamos mostrar um pouquinho Da tua banda tocando Agora aqui no programa Beleza Valeu Mookie Um abraço Um abraço O programa Mook Show vai levar você para participar ao vivo do programa Pânico na Band São Paulo. Conheça ao vivo os humoristas do programa Pânico na Band São Paulo. Participe da excursão com a galera do programa Mook Show. Dia 21 de abril na Band São Paulo. Reserve já sua vaga ligando para 9620 9600. Liga agora 9620 9600 e garanta seu lugar nessa aventura. Mook Show.